Um negócio que a gente sempre gosta de perguntar e tem gente que fala de métodos diferentes, qual que é o formato ideal para você testar copy, criativo? Então, a gente queria ouvir isso de você. Tá. Cara, eu sempre recomendo para as pessoas testar o engajamento do público em relação àquele criativo, em relação àquela oferta. Então, eu gosto muito de recomendar, por exemplo, um dropshipping que as pessoas usam no vídeo, cara, rodar uma campanha de visualização de vídeo e aí, beleza, você vai rodar uma campanha de visualização de vídeo. Qual é a métrica principal que você vai medir? O consumo do vídeo. Então, lá você consegue medir quantas pessoas vão assistir até 95% do vídeo. Então, por quê? Porque isso, pô, a gente está navegando no celular, no Facebook ou no Instagram, cara, o nosso spam de atenção é mínimo. Então, se uma pessoa parou ali para ver o vídeo de um minuto, durante um minuto, quer dizer que ela está interessada ou aquilo ali tem algum potencial de chamar a atenção. Exatamente. Então, eu falo para as pessoas para medir a taxa de consumo do vídeo. Como que se mede isso? É uma fórmula matemática bem básica. Quantas pessoas assistiram o vídeo até o final, 95% do vídeo, em relação a quantas vezes o vídeo apareceu na frente das pessoas, em relação a impressões. Você divide um pelo outro, multiplica por porcentagem, você vai ter a taxa de consumo. Eu acho a taxa de consumo muito boa, é 10%. Cara, 10% das pessoas assistiram o vídeo até o final é bastante coisa. E o mínimo seria 5%. Boa. E copy, como é que você recomenda? Cara, basicamente ali é bem parecido com isso, mas aí já é uma outra coisa, que é em relação já nas campanhas de venda. Então, beleza. A gente mediu que as pessoas têm interesse, têm interesse no que a gente está falando. E aí, como é que a gente vai medir? Porque copy já é diretamente relacionado à oferta, à venda em si. Então, como a gente vai medir se as pessoas têm interesse em comprar isso ou não? E aí, já é uma campanha de conversão. Então, o que você quer? Ah, eu quero vender. Então, você vai fazer esse mesmo teste, assim, numa campanha de conversão. E aí, em vez de você medir, por exemplo, o consumo do vídeo, você vai medir o consumo do funil. Porque, vamos falar aqui, o funil de conversão, o que é, geralmente? É as etapas que a pessoa precisa concluir até ela realizar uma compra. Então, vamos dizer no dropship. A pessoa precisa ver o vídeo, clicar no vídeo, aí vai ter o CTR. Depois, ela precisa cair na página de vendas, entrar no carrinho, aí vai ter a porcentagem ali de pessoas que vão para o carrinho. Depois que está no carrinho, ela vai para o checkout. Depois do checkout, ela compra. Então, cada uma quebra dessa é uma taxa de conversão. E aí, o criativo, a copy, que tiver a melhor taxa de conversão no final, que vai ser a venda, ou se não for a venda, vai ser quando chegar no checkout, etc., é o melhor. E tem alguma hora que você testa? Por exemplo, eu vou lançar um produto novo, eu vou testar primeiro os copies, aí eu vou bater o copy certo, e depois eu vou testar os criativos. Primeiro o vídeo. Primeiro eu faço o vídeo, e aí o vídeo já vai estar atrelado à copy, porque, geralmente, eu boto os dois juntos. E aí, beleza, esse vídeo tem potencial. Agora, vamos validar aqui essa copy já com outros públicos. e aí vai ser, a gente joga ele para a venda, então já vai ser públicos. Depois disso, a gente começou a formar alguns públicos bons, combinações de criativos boas com públicos bons, e aí a gente vai passar para a terceira etapa, que é uma etapa já de escala, de onde a gente pega os melhores criativos com os melhores públicos, e aí já coloca mais orçamento para poder sair mais vendas. É o CP1, CP2, CP3, né? Exatamente. Boa, animal.